Salve rapaziada, seja muito bem-vindo você a mais uma aventura. Sou Renato Moreira RM, Cansadores de Lendas Sobrenatural. E eu estou hoje aqui com o meu primo André Luiz. E ele vai me explicar aonde nós estamos e o lugar que a gente vai entrar para gravar. É um lugar muito bacana, muito massa mesmo. Salve, salve meus amigos que acompanham o canal do nosso amigo Renato. Nós estamos aqui hoje para mostrar essa casa. Uma casa assim de alto padrão, né? Uma casa muito boa. Que não é uma casa tão velha, mas está completamente abandonada, deixada para trás. Então nós vamos entrar e mostrar para vocês hoje mais essa nova aventura. Muito da hora rapaziada, você que não é inscrito no canal, está chegando agora. Já se inscreva no canal, corre lá, não perca nenhum tempo. Está aparecendo aqui do lado, compartilha e ativa o sino de notificação. E vamos entrar para mostrar para você então. Você tinha que mostrar eu passando aqui. Vai vai. Olha que da hora rapaziada. Gente, como eu falei para vocês, é uma casa que não é antiga, vocês vão poder ver, que não é antiga. Inclusive até ali na frente tem uma parede feita grampeada ali, mas é uma casa que foi deixada para trás. Nós não sabemos o motivo. Muitas pessoas às vezes ficam querendo saber a história ou a razão, né? Mas quando a gente sabe, a gente fala, nesse caso aqui nós vamos entrar e mostrar para vocês. E algo que tiver lá dentro e nós souber falar, nós vamos falar para vocês. Tá bom? É isso que é verdade rapaziada. Vamos lá. Vamos ver o que tem dentro deste lugar. Muito da hora. Pede mamona até presente. Ias falam que mamona é venenosa, né André? Isso aqui na verdade faz remédio, faz azeite. Faz azeite, mas diz que tem uma parte que é bem amarelinha, é um veneno. É um veneno. Camar, até entrar aqui, por quê? É, eu não sei não, mas aonde que eles entraram foi pela janela, André. Não? É. Vamos ver como que a gente vai fazer. Olha que da hora rapaziada. É, eu acho que o jeito de entrar, André, vai ter que ir por baixo onde ele estava. É. Vai ter que ir por baixo. Bom rapaziada, a gente vai... Vai rodear. Então vamos lá. Sem perca de tempo. Vamos? Tô de calça. É. Então vamos lá. Então vamos lá rapaziada. Sem perca de tempo, sem demora. Vamos acelerar essa parte aí. E o conteúdo tá topíssimo. Renato, se quiser mostrar essa lateral aqui agora. Nós já vamos passar por aqui mesmo. A altura da parede. Muito da hora, né André? Tô pegando um lanche aqui. Mostra aqui, Renato. Olha o lanche, ó. Da tarde. Manga. É. Essa casa tem altas montanhas. Altas montanhas. Nosso amigo... Entende-me, André? Olha que da hora, André. Tem um andar aqui e tem outro lá de cima. Olha aí. Tanto de... Na realidade, são três andares, né André? Deve ser. Vamos lá? Vamos. Cuidado com as copas, hein? Hum. O do que o cruzeiro. É. É André, então... Bora entrar, né? O lanche tá garantido duas, né? Ó, duas mangas ainda, hein? Uau, uau, uau. Aqui, gente, a gente faz a coisa na simplicidade. Do jeito que o pessoal gosta. Mas já tá aqui embaixo, vamos mostrar aqui, Renato? Vamos. Um banheiro detonado. Quase quebrado, igual aquela vez que eu falei pra vocês, ó. Ó, tem outra passada, tem outro treinagem, eu acho que lá dá pra abrir também, dá não? Deixa eu ver. Dá um pulinho lá pra ver. Tem mais... Tem um troço aqui. Olha! Mais um troço ali. Não ia nem entrar aí não, né? O que que cê acha? Rapaz, tem mais? Venha, Renato. É banheiro demais, hein? Gente, tem mais, vão passar pra lá, ó. Nossa! Menino do céu. Venha. Cara... Nossa, moça. É uma mansão muito da hora, mas tá muito... Rapaziada, o negócio aqui tá... Se der, se eu transmitir o cheiro pro pessoal, hein? O negócio aqui tá sinistro, hein? Tá exalando. Uma casa grande, com vários condos, vários repartimentos, gente. E aí, rapaziada, agora é a hora de subir. Isso. Bora, olha aí. É? Comigo não tem tempo ruim, não, gente. Abraço pra vocês e pro Andressão, mano. Opa! Mas deu, o tia já tá lá em cima? Nem sei. Ah, não. Mostra a coisa aqui, assim, hein? Isso aqui é uma hiena? Uma casa grande, abandonada. Uma casa de aula padrão, viu? Vocês que já gostarem, deixa seu like, compartilhe. E venha você também conosco nessas aventuras. Renato, tem vários, parece que vários banheiros. Será que ali é mais um banheiro? Isso mesmo. Olha só. É mais um banheiro, filho. Nossa, que da hora, hein, André? Só lá embaixo já foi dois, hein? Ah, esse aqui é pequeno, né? Olha, três. Tá? Esse aqui já é pequeno. Mas é muito da hora, né, André? Muito da hora. E os pessoal vem, detona mesmo a louça, né, André? Você é bom. Olha. Vamos mostrar aqui nessa casa aqui, né, meu irmão? Rapaz, que legal. Que pena um lugar desse abandonando, moço. Mostra lá a cidade de Coromandel. Olha o Coromandel. Olha o tamanzinho aí, galera. Estamos aqui em Coromandel, Minas Gerais. É isso, rapaziada. Um abraço pra todos aí inscritos do canal. Ai. Minhas calças estão caindo, então eu tenho que songá-las. Aqui eu arquei um piso de madeira, viu, Renato? Sim. Foi arrancado. Lembro que talvez seja tacos. Não, não tem sinal de ser taco, não. Ali já é taco. É? Aqui, ó. Tá, tá dessa forma aqui, ó. O nariz do pisado já tá cheio de freio. Olha aí. É. Tá ruim a manga? Tá nem ruim, né? Calma, gente, olha aí a escada. Madeira boa mesmo. Olha aí. Que madeira é essa aí, André? Essa aqui não tá dando pra saber, não, viu, Renato? Mas que é uma madeira boa, ela é, né? É um negócio aí que vai ficar aí por muitos anos se alguém não vir me arrancar, né? Mas que é uma madeira muito boa, sim. É, tá até hoje, hein? É só que da hora. Gente, muito like aí por esta casa. Comentem. Que foi deixada pra trás. Deixa seu like, comentem, se inscreva no canal. Não sabemos o motivo, por isso que nós não vamos falar o que é, mas que nós estamos aqui pra mostrar pra vocês, nós estamos, né? E vamos subir mais? Vamos, sim. Você vai, ô Eugú? Pode ir. É nóis. Ligar a luz aí, pra ficar mais claro pra mim também na gravação. Isso, melhorou. Eu, como câmera mesmo, sempre... Ó, temos que ter cuidado com essa alma penada. Rapaziada, os povos fizeram anarquias aqui com desenhos. Ô, André, você tá vendo aqui anarquias com desenhos? Anarquias. Anarquias. Esse aqui é cheio de banheiro, meu amigo. Menino, deu até um frio na barriga agora. É. Uma pequena sacada aqui. Rapaz, cheguei ali e até não deu frio na barriga. Deu frio? Ó, o carro dos caçadores está lá embaixo, ó. Isso. Uma mansão muito sinistra. Muito sinistra. Tentando dar o meu melhor, melhor na minha pior fase. Olha só o comentário da pessoa. É muito da hora, hein, André? Muito da hora. Pequeno cômodo. Essa casa dá uma restauração, viu? Ah, com certeza dá mesmo. Pia de taco, arranca todo o taco. Pessoal fez um tipo de textura. Olha só a pegada. Salve, salve, salve para todos os youtubers. Gente, eu creio que essa casa aqui deve ter algo sobrenatural lá no outro. Será que tem, André? Ah, é meio estranho. Só as escrituras na parede, ó, André? Ó, assim como Deus escreve certo por linhas portas. Deus escreve certo por linhas certas. Linhas certas, yes. Mas está escrito na realidade aí, ó. Bom, é muito da hora, rapaz. Iada. Pode me comprar, está fazendo o juros de entrada. Tome aqui nesses caras de nato de bola. E eu estou sentindo os prédios cravarem, não só lado do meu tênis. Então tome muito cuidado. Olha só a varandinha, que da hora, rapaziada. Olha só que da hora. Muito top. Dá para avistar bastante coisa. Já tem um cagado ali atrás, na frente, sei lá, na frente, na trás. Cagado. O que é isso? Como é que chama isso aí? Gente, mais uma vez deu um branco. Escrevam aí o nome dessa planta aí, gente. Aqui abaixo. Por favor. Está dando branco aqui. Eu esqueci o nome da... Imbaúba. Esqueci o nome dessa aí. Eu conheci o dedo da criança, agora esqueci de novo. Sim, eu acho que é... Que esse trem aqui está no deserto, não? Palmas? Não, dessa aí não. É Cactus? Cactus. Não, sei lá. Eu acho que é Cactus. Vamos lá, continuar mostrando esta incrível casa. Gente, isso aqui é incrível. O que mais? É um sobrado, né, André? Ou mais do que um sobrado. Uma casa parada de três andares, nós estamos em terceiro andar. Nossa, é enorme, André. Não esquece de ir pro Capri, de vim cá e arrancar. Isso, não esquece de voltar. Então, aqui já é o lugar central da casa, né, André? Isso. Olha lá, vai você ver. Olha só, rapaziada. O pessoal pichou aqui, olha aí. Está escrito aí, temporais são temporários. É verdade. Passou um poeta por aqui. Que louco, hein? E aí é um quarto, tem até um guarda-roupa aí que já é embutido na parede. Se chama Móveis Planejados, né? É. Olha, rapaziada. Que dá hora. Já carregaram as portas do guarda-roupa. Bom, está acabando, né? Não, gente. Vamos falar uma coisa interessante. Eu estou aqui pensativo aqui. Por que a razão dessa casa, que não é tão velha nada. Está desse jeito, né? Está desse jeito. Vou pôr na roupa desse aqui, sabe? Está assim que tem um pessoal que entrou aqui, carregou as portas, mas a casa em si. Olha para você ver o sistema de pintura que não é tão antigo. Nada. A parede maçada, aí ó. A parede maçada, gente. Não tem tanto tempo assim, essa pintura. Também não é de agora, né? Mas não tem tanto tempo também. É uma casa, né? Eu creio que foi feita aí por uns... Deixa eu calcular aqui. Quanto tempo pode ter essa casa? Pô, deve que foi feita por volta dos anos 90. Uma casa que tem aí, no máximo, uns 30 anos. Não é tão velha assim, né, André? É uma casa que foi... Sei lá, cara. Eu calculei mais ou menos uns 30 anos para essa casa. Os povo judiou dela, né? Gente, não sou eu não, viu? André, eu sou o André. Mas esse aqui não passou aqui em 2016. Foi a primeira vez. É, rapaziada. Mãos aí, ó. Agora aqui é bem perigoso, mas vamos mostrar, Renata. Mais um quarto com... Um guarda-roupa. Um guarda-roupa. Nossa, que mansão da hora. Um guarda-roupa. Um guarda-roupa. Um guarda-roupa. Um guarda-roupa. Aí, como o tênis é um pouco grosso, não vai machucar o pé, mas tem hora que dá uma espetadinha. Mostrar aqui? Vamos. Isso é um banheiro, né, André? Mas faz esse banheiro que você pode ser mais, né, cara? É a suíte, né? É. É, gente. Olha aí pra vocês aí. Tem banheiro demais, né, André? Olha lá quem tá lá embaixo, ó. Ô, Zé. Já que você tá aí, vê se arrota a manga pra mim, mas ontem o tênis tão maduro, cara. Não, quer, tá muito maduro demais. Nossa, minha barriga até esfriou agora, André. André, minha barriga até esfriou, bora continuar? Vamos. Gente, aqui é tudo feito natural. Nós temos que fazer algo que o pessoal gosta, que você gosta de vir. Né? Mais um. Agora, contando. Ixi, deu banheiro demais. Sete a oito banheiro, já tô contando. Gente. É. Os famosos azulejos, que hoje é um. É, rapaziada, o negócio é... Sacadinha, hein? Sacadinha é a parte doidão, tem, cara. Só desenho doidão, né, André? É. Essa sacadinha que dá medo, cara. Não, eu não tenho medo, né? Mas vai que de repente ela não aguenta, meu, o que? Ixi, vai que ser eu mesmo. Poliglota. Olha a poliglota, gente. Já tá batendo um papo. Já. Desculpa. Rapaziada, então é isso aí. Eu acho que a gente já mostrou tudo, André. Então, aqui não mostrou, não. Não. Vamos aqui. Mais banheiro. Oito banheiros, gente. Mas por que que tá quebrado assim? Por que que quebrado? Ah. Arrancaram os pisos da parede, né? É. Mais um banheiro. Faltando exame nove. Boa, nove banheiros. Detonaram aqui dentro? É, arrancou os pisos da parede. Bom, então é isso, né? Mais um quartinho em balanço. Que eu já gravei. Desculpa. É. Deve ser novo. Vai finalizar aqui já? Finalizar esse pino. Bom, rapaziada, se você gostou, é um lugar muito incrível, gostei muito, né? Meu primo também gostou, André. Não tinha vindo aqui ainda, eu trouxe ele pela segunda vez. Você que gosta desse tipo de vídeo, é... Comentem aí abaixo, se for perto de nossa cidade, a gente vai. Se for um pouco longe também, a gente vai também. Mas é um prazer, sempre, né, André? Isso, gente. Aqui, como eu disse pra vocês já, torna a dizer, uma casa muito boa, sabe? Uma casa, vamos dizer assim, de alto padrão. E foi deixada pra trás, o motivo nós não sabemos o qual, mas que é uma casa muito boa, é chique demais. Três andares, nós estamos aqui nesse momento no terceiro andar. E foi muito bom fazer mais esse vídeo pra vocês. Obrigado a todos vocês aí que assistem esses vídeos, né? Que têm gostado do trabalho aí que o Renato tem feito. Eu estou ajudando. E que Deus abençoe cada um de vocês. É isso aí, rapaziada. Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.